Olá, eu sou muito doente, muito aberto antes de eu ir de roda, mas estou com uma adiante para não comer no hospital, porque lá... Não tem visita. Porque eu fui lá e cheguei lá e me atendendo, voltei para trás, não é tão perto. Eu não trago sofrimento, faz isso, mas tem raiva e me espelho de jogadinha de roda para não ser atendido, me zanquei e voltei, nunca me atendido. Pois é isso que a gente mais está divulgando para que a gente comece a melhorar. E também, o que é o nosso trabalho, é que vocês, mostrando a importância do idoso, no acompanhamento, sabe, do médico, da enfermeira, o que é necessário. Eu falei um pouquinho agora da pressão arterial, da alta, baixa, da diabética, porque tem pessoas que desconhecem que são diabéticos por falta de um testezinho desse que faz no dedo, a glicemia capilar. Então, eu acho a necessidade hoje desse ano, é muito importante que vocês, como o senhor está falando, não conheçam direito o trabalho. Então, eu achei melhor que a gente aproveitasse hoje esse momento para a gente divulgar um pouquinho do que é, do trabalho que vocês têm e talvez não estão ainda sabendo utilizar. Então, nós vamos apresentar aqui a nossa equipe, a doutora Clívia, do Perneira, do Perneira, da pernyra de GuarECT, Virão, de Elma, de Mournhão, Carmen, de Santo Antônio, e Crívia de... Oi, Karen, de Guaribas. E eu sou de Cajueiro, o queimbeiro é de Cajueiro. Oi, gente, eu estou fazendo o dia de Cajueiro, e nós temos ali o médico, o doutor Patrícia, que está atendendo o nosso estado. Vamos, doutor Patrícia. E eu quero dizer para vocês, a necessidade que vocês visitem o posto de saúde, que vocês procurem médico, procurem enfermeira, porque nós fazemos esse atendimento do hipertensio, do diabético, informando o músculo. É porque, agora mesmo, a moça disse assim, como é que se fica diabético? Eu disse para ela rapidamente, existe dois tipos de diabetes. Se você já tem alguém na família que é diabético, existe a probabilidade de você ser diabético com muito mais intensidade, que é a diabetes tipo 1, e existe a tipo 2, que é aquela que você vai adquirindo com a vida, engordando, comendo mais, aumentando de peso, e quando espanta, está a diabetes. E você tem que ter conhecimento, tem que se informar como evitar. circulação, é a melhor você melhorar, caminhar, ir em volta a 15 minutos. É uma coisa que vocês podem fazer, não é não? Então, gente, nós estamos aqui parabenizando a ação do prefeito de fazer esse momento muito simples, mas muito importante. E a gente quer que vocês procurem um centro de saúde, que vocês procurem saber quem é o agente de saúde, quem é a enfermeira, quem é o médico. Este é o direito de vocês. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Júlia, muito obrigada por essa explanação. É muito importante. Quando ela diz que os idosos, muitos, não sabem quem é seu agente de saúde, realmente, a gente precisa estar divulgando, estar levando essa informação até...